Bom, que frio, não sol quente, eu estou de cachecol aqui de boa, né? Salve, viciados, tudo legal? O Word aqui, e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo no canal. E como vocês viram pelo título aí, eu vou estar trazendo um ano de roupas para o seu Minecraft Pocket Edition. Então, o cara está de cachecol, não sou desse, você vê que pode isso? Vê se pode isso, pelo amor de Deus. Um calor de 40 graus, e o cara de cachecol, que beleza, e de calcinha, que beleza, né? Então, se vocês gostam de Adam, já clica no gostei, tem Adam todos os dias, veja até o final, que é muito importante, vou estar ensinando tudo. E, cara, já clica no like se não for inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva aí, né? De graça. Ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos aqui. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, mano, eu estou suando aqui com esse calor aqui que está fazendo, mas beleza. O que é que esse ano de cima? Eu vou adicionar várias roupas aqui, e você fala, ah, hoje, como é que você vai estar pegando roupa aí, cara? Como é que você pega? Bom, no Survival, você vai estar pegando, primeiramente, armadura de ferro, né? Armadura de ferro, tem várias roupas. Várias roupas, já vai dar spoiler aí, já vai dar spoiler para vocês aqui. Você vai estar pegando armadura de ferro, e você vai estar pegando a carpintaria, cadê? A serra, aquela serrinha, cadê aquela serrinha? Se eu achá-la aqui, eu sou muito vesgo. Às vezes está na minha frente, e eu não estou vendo. Está na minha frente, eu não estou vendo. Eu juro que eu... Não é nessa aba que fica, não. Eu jurava que é nessa. Deixa eu ver aqui direitinho. Achei. Viu? Eu sou vesgo demais. Você vai estar colocando ela, e vai estar clicando. E vai estar escolhendo aqui, e aqui. E se você colocar, já vai aparecer as opções de roupa. Temos headset. Temos tudo, cara. Temos headset. Temos tudo aqui. Eu vou estar voltando para a terceira pessoa aqui. Já vou estar testando aqui para vocês. Que é muito importante, né? É melhor eu mostrar em terceira pessoa. Nem sei por que eu vim em primeira pessoa. Eu podia mostrar tudo em terceira pessoa para vocês, né? E bom. O headset está aqui, ó. O headset para vocês. Olha, headsetzão. Gamer. O headset gamer. E você pode ir colocando assim. Até o peitoral. Você escolhe. Tem vários tipos. Olha, várias camisas. Você pode estar escolhendo. Várias e várias mesmo. Olha, tem as bonitas. Tem as bonitas. Temos da florzinha. Que beleza, né, mano? Beleza. Temos do Bob Marley. Temos vários aqui. Você pode estar escolhendo. Aí, no seu Minecraft. Tira o cachecol. Olha, que blusão, mano. Um blusão no frio desse. É, para o Alaska você pode levar. É de boa, né? Mas num friozão. Olha, que frio. Parece que o cara está... Passa mal, mano. Passa mal. É. Fazer o que, né? Fazer o que, né? Beleza, né? A gente não pode praticar, mas beleza. Temos aqui uma bermudinha. Coiaquinha box, ó. Uma bermudinha. Que beleza. Uma bermudinha. Beleza. Não dá para pôr assim, né? E bermudinha. Uma bermudinha tão curta que nem dá para ver o cara desse blusão. E blusão. Olha, o que é isso, meu Brasil? Uma coiaquinha mesmo. Beleza, uma coiaquinha mesmo. O que é isso, mano? Estou sendo insultado ao vivo. Vou até tirar esse aqui, porque pelo amor de Deus, né? Temos aqui as botinhas também. Muito interessante, ó. Várias botinhas. Essa botinha já gostei. Parece bonita. Temos aqui o tipo do olho do Ender. Mas tem várias botinhas aqui. Interessante demais, ó. Você vai clicar aqui. Vai estar substituindo. Olha aqui, que topo, ó. Esse aqui é tipo aqueles que piscam, mano. Que da hora. Você viu, ó. Show. Você vai fazer um kit aqui monstruoso. Muito da hora mesmo, cara. Muito legal. Também não tem como você clicar só lá mesmo. Mas é um addon muito show para você aqui, né? Cara, tem vários addons. Vários addons? Não. Várias calças, várias roupas aqui, ó. Temos um arquinho de fluk. Que, pelo amor de Deus. Bom, até eu vou tirar isso aqui para não ser julgado ao vivo. Eu estou no limite. Temos aqui até de hambúrguer, mano. Que que é isso, mano? Uma caixa de hambúrguer, mano. Não dá para ver daqui, mas... Pelo amor de Deus. É cada uma. E o arco é muito show mesmo. Todas. Um monte da hora. Temos um gorro. Que tampa a visão, né? Essa aqui é perfeita. E que que é isso, mano? É o Word sem olho. Olha que olhinho pequenininho. Que olho zoado, burro da hora. Olho zoadão. É baiano, mano. É baiano. Me desculpe se você é da Bahia, mas é baiano. Tem a cara de baiano esse aqui, ó. Um pila. Um cara de preguiça. Tá muito, é. Porque temos aqui de policial. Temos aqui de varro. Temos aqui do porquinho. É, temos do porquinho. Temos vários aqui. Vários mesmo. Então você pode estar testando vários looks. Aí, né? Temos na camisa regata de solzinho. Aqui da hora. Também com um blusão também, né? Beleza. Temos vários aqui. E você pode estar testando aí no seu mundo aí. Que tá muito a pena. Vale muito a pena você estar conferindo aí. Todas. Download tá direto. Não tá direto. Porque, infelizmente, eu posso tomar strike. E isso não é legal. Isso não é legal, mano. Tá mais strike. Não é legal. E por isso tá o link. Não tá o link direto aí. Mas vocês podem estar baixando. Aí, né? É. É um fácil. Mas eu acho que qualquer coisa que você tem dúvida, eu comente. Porque eu vou estar ajudando todos, né? E, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram dessas do Willy aqui com essas roupinhas, já deixa o seu like. E espero que vocês tenham gostado mesmo de coração, cara. Muito obrigado aos 2.700 inscritos. Vocês são fera demais. Obrigado a desejar. Deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.